Bem galera, quebra de novo na área, galera, tava resolvendo os problemas das camisas pois tava sem tempo pra fazer vídeo, resolvendo os problemas também aí mas galera, eu vou postar um vídeo diferenciado, de um cibit louco de um cibit diferenciado mesmo, do amigo Jadson do bairro Chá de Sapê, de Pernambuco, galera não perca esse vídeo, você vai ver, que cibit doido que cibit louco, cibit top top mesmo, se liga no vídeo, confere não perca, tamo junto, agora vamos que vamos pra vídeo falou galera, se inscreve, deixa o like, compartilha e ajuda o canal a crescer, tamo junto a sua derrota e agora, no capítulo de hoje pode ficar com champanhe pra você vai agir na entrada, a sua boca, o gosto amarco e a derrota eu não perdi nada nossa aposta não termina eu não tô falando da aposta primeiro você me perdeu agora você perdeu a sua ruiva parabéns olha a hora nove e vinte e dois da noite olha como é que esse bico tá ali ainda de onde eu coloquei ele aí não dá em nada não, papai, chama canta, negão, canta, vai canta, papai, canta pode ter um cartão de crédito sem anuidade baixe o app do C6 e use seu número de TIM são muitas possibilidades de aproveitar venha ser mais digital com todo o TIM controle não dá para o tempo Tchau.